Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Hoje pela manhã foi realizada mais uma audiência sobre o acidente na BR-174 que matou duas jovens em janeiro do ano passado. A sentença sobre o caso deve sair até a primeira semana de junho. Na chegada ao fórum, as famílias das vítimas estavam confiantes na justiça. Depois de um ano e quatro meses, nós esperamos que ele seja condenado, porque foi uma luta muito grande, foi uma demora, foi um sofrimento muito grande toda essa demora. Hoje espero que ele seja condenado, que seja a pena máxima, que o trânsito mude, essas leis mudem, que as pessoas sejam condenadas, vá para a cadeia mesmo. A audiência de instrução e julgamento começou às nove horas da manhã, a portas fechadas. Hoje foi ouvido o Tiago Fisch. Ele é réu no processo que trata do acidente. O acusado foi ouvido por mais de duas horas. Ele alegou que aconteceu tudo porque um carro freou na frente dele bruscamente e ele teve que frear, mas que não tinha excesso de velocidade. Ele vinha na velocidade constante, assim, de 90 quilômetros e que perdeu o controle do carro porque teve que frear, porque o carro na frente freou. Só assim, que não teve ingestão de bebida alcoólica, não teve nada. Foi tudo um acidente. Tudo a coisa mais simples possível. Na saída do fórum, ele não falou com a imprensa. A juíza Luisa Cristina, titular da vara de trânsito, que cuida do caso, vai decidir na primeira quinzena de junho se Tiago vai ser condenado. O acidente aconteceu no dia 3 de janeiro do ano passado na BR-174. Ao todo, sete pessoas estavam dentro do carro. Elas vinham do município de Presidente Figueiredo. O acidente foi às quatro e meia da tarde. Tiago perdeu o controle do carro e caiu em um barranco. Brenda Braga e Raíssa Brito, ambas de 21 anos, morreram na hora. A suspeita é de que Tiago estava em alta velocidade e teria ingerido bebida alcoólica. Na época, ele tinha 48 pontos na carteira, mas agora só constam 32. As famílias querem saber como isso foi possível. Depois do crime, eu entrei no site do Detran. Eu, Antônia Braga, entrei no site do Detran, puxei um histórico de pontuação do senhor Tiago Fischi e aqui tinha 48 pontos na carteira dele. Simplesmente, ontem, eu puxei novamente e não tinha mais 48. Tinham 32 pontos na carteira dele, 32 pontos, incluindo sete da última infração. No mês passado, outra audiência já tinha sido realizada. Na ocasião, um dos agentes rodoviários federais que atenderam a ocorrência disse que Tiago se negou a fazer o teste de alcoolemia, mas em seguida afirmou que tinha bebido. Para a família, agora só resta esperar a decisão final. Espero realmente que ele seja condenado, senão a gente continua brigando. A gente vai para outra instância, a gente não vai deixar para lá. É muita dor. Perder um filho é muita dor. Sobre o problema, na carteira de Tiago Fischi, o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa, disse por telefone à nossa equipe que os pontos saíram do histórico geral, mas permanecem no arquivo do motorista. E um projeto quer incentivar o consumo de peixe na merende escolar das escolas públicas. 8% de todas as espécies de peixe de todo o mundo se concentram aqui no Amazonas. O consumo médio chega a 60 quilos de pescado por ano. E os benefícios do peixe são muitos. O peixe é uma carnezinha branca, um terreno de gordura menor, rico em fósforo. Então é bom, é bom para o desenvolvimento da criança e de todo o mundo. E é por isso que o prato preferido do amazonense não podia ser outro. Peixe com farinha. Combinação que faz parte da merenda escolar. Nesta escola estadual estudam crianças até 11 anos e os profissionais não abrem mão de uma boa alimentação para os alunos. A princípio, logo que o peixe foi inserido na merenda escolar, teve um pouco de rejeição. Nós fomos aprimorando a elaboração deles, a coxão deles, fomos elaborando até que nós chegássemos a... Não chega um consenso de todas as crianças gostarem. Até porque tem uns que comem muito peixe em casa. Eu gosto muito, porque eu já como lá em casa. Nunca estrago comida aqui na escola. Qual peixe você mais gosta? O peixe eu gosto. Eu gosto de qualquer tipo de peixe. Você come peixe em casa? Como? É? E tu sabe dizer qual peixe você mais gosta? De tambaquinho. Por que você gosta de tambaquinho? Porque ele tem um gosto espetacular. E para potencializar o consumo nas escolas do Amazonas, foi lançado nesta semana o projeto Peixe Brasil. O projeto tem um objetivo de promover a discussão e instrumentalizar as equipes que são responsáveis por oportunizar a inserção do pescado na merenda escolar. 356 escolas do interior e 226 escolas da capital já recebem o peixe como item obrigatório no cardápio da merenda escolar. Os desafios do projeto são baixar custos, ampliar a oferta na alimentação dos alunos, além de criar pratos atrativos. Um pescado frito, um pescado ao molho, um pescado cozido. Então você tem uma característica no projeto de apresentar um pescado de uma forma diferente. A preparação de uma forma diferente, para que a gente possa aumentar a aceitabilidade. E na hora do preparo é preciso ter muita atenção. Tem filé de peixe, tem picadinho de peixe com farinha, que todo mundo gosta. Então é uma festa, a gente procura fazer um suquinho para acompanhar. Então as crianças aqui, no dia que é peixe, é uma festa. Confira agora os essaques de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo Impresso, direto da redação com a repórter Mara Magalhães. Boa noite, Marcelo. A juíza da VAR especializada em crimes de trânsito, Luísa Nascimento, ouviu hoje pela manhã Thiago Fiche, o condutor do carro que se envolveu em um acidente em janeiro do ano passado na BR-174. E que resultou nas mortes das universitárias Brenda Braga e Raíssa Claudino. Em audiência que durou boa parte da manhã, Fiche voltou a dizer que não dirigia embriagado no dia da fatalidade. A sentença da juíza sobre o caso deve ser conhecida na primeira quinzena de junho. Em economia, apesar da avaliação positiva dos empresários da indústria e comércio sobre a saída de Dilma, analistas apontam preocupações em relação à zona franca de Manaus no governo Temer. Essas e outras notícias você confere na sua edição impressa do Jornal Amazonas em Tempo desta sexta-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.